Futebol é na 105 Ah, pita o árbitro bola rolando Futebol na 105 A partir de agora, comigo, com todas as feras de Luiz Marcelo Pigato, o melhor do futebol pra você, torcedor Lá vem, pra cantinho, lado direito, cruzamento por baixo, Luê Primeiro, o zagueiro faz o corte, foi pra linha de fundo, tentava o Bragantino lá pro lado direito do campo O tal do evangelista vai armando uma quizumba Ele foi, evitou que a bola saísse pela linha de fundo, cruzou pra trás, aí apareceu o Luan Pérez descurando pela linha de fundo É escanteio, confirmado pela direita Brigou o peixe, recuperou, bateu pro gol, travado, rebatiu, volta na direita, de novo pra Matos Fechado, desvio pra fora do gol Caio Jorge experimentou, viu, desvio do goleiro Cleiton Escanteio pro peixe Setor defensivo do Red Bull Bragantino dando o bobeiro O Santos não conseguiu aproveitar, mas ganha o escanteio, é pela esquerda Pressão do peixe Na frente pra Arthur, na ponta, recebeu, empulgou Pra quem vem, Raul, cruzou em cima da marcação do Luan Pérez A bola se perde pela linha de fundo, escanteio tá marcado lá pela ponta direita, Rufino Mais uma vez o Luan Pérez aparecendo bem, evitando um perigo maior, mas proporcionando escanteio pela direita É o Red Bull em busca do primeiro gol Daqui a pouquinho a galera lá na arquibancada virtual, no toque, no recado do nosso Maércio Ramos Arthur lado direito, pé esquerdo, levantou na boca do gol, desvio de cabeça Pra fora do gol Tentou Léo Ortiz, houve um desvio no sistema defensivo do peixe Escanteio agora lá pelo outro lado, pelo lado esquerdo Na esquerda pra Coelho, ele empurrou, Raul, bateu na trave Voltou, Arthur em cima da marcação Ela volta ainda pra Aderlan, tenta aqui pro lado direito do campo Pra Hurtado, jogo parado Tá valendo mais nada Que paulada na trave Quase, quase o Bragantino abre o placar Rufino Ah, teve tudo pra marcar no primeiro gol Chute forte, colocado, né? Chute colocado, buscando o ângulo esquerdo O goleirão João Paulo, até que tentou tocar, mas não conseguiu A bola bateu no travessão e voltou Aí na sequência, o Arthur tentou Mas sem sucesso, bom momento do Red Bull para o Bragantino Ele vai pro cruzamento, jogou o desvio de cabeça Pega o goleiro Arthur cabeceou forte Tava atento o goleirão do peixe Cruzamento da direita pra esquerda O Arthur dentro da área Não tem uma grande estatura Mas a bola foi justamente na altura Que dava a possibilidade do toque de cabeça forte Defesa tranquila do João Paulo Porque estava bem posicionado Viu, Romão? A emoção do futebol Cento e cinco no FN Arramado contra golpe O lançamento gigante lá pela ponta esquerda Pro Ítalo, limpou, vintou, soteu do cruzou Desvio Cento e cinco no FN Hotel do peixe Hotel do camisa número 2 Na marca de 18 minutos 40 segundos Lançamento do campo de defesa Pro campo de ataque Ele recebeu a perda da esquerda Foi levando, carregando Conduzindo a bola pra dentro da grande área Limpou, bateu Ele explodiu no braço do zagueiro Do capitão Léo Ortiz Matando ao goleiro do Bragantino E foi morrer no fundo das redes Na marca de 19 minutos Ultrapassado o segundo tempo Aperto Aperto o placar é gol do peixe Soteudo 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 vai pra rede Ficou difícil pra você, goleirão Ficou difícil pra você, Cleiton Ah, o Soteudo recebendo a bola pela esquerda Tentou o drible e a finalização Contou com o desvio do zagueirão capitão da equipe do Red Bull Bragantino O Léo Ortiz A bola bateu no braço dele E enganou o goleiro, Cleiton Foi para o fundo do barbante Soteudo é o dono do gol Motivo da alegria do peixe em todo o Brasil O placar mostra, a galera faz festa Santos na frente, Santos 1 Red Bull Bragantino 0 Sai jogando errado O Pará Dominou Limpou Fintou pra bater Bateu pra fora Pela linha de fundo A esquerda do goleiro A linha de fundo É a bola pro Bragantino Ao Pará Conseguindo passar pelo adversário Dentro da área Tinha a possibilidade da assistência para o Caio Jorge Preferiu o chute A bola chegou a tocar na rede Só que do lado de fora 1 a 0 vai dando peixe em Bragança Paulista Economizar e construir com qualidade Plastubus Qualidade que resiste Futebol na 105 Com as feras de Luiz Marcelo Bigato E daqui a pouco tem o tempo extra A emoção do futebol 105 F Mas vem levantamento fechado Desenho de cabeça e gol 105 F Ele é o Ortiz Gol Do Bragantino Léo Ortiz Camisa número 6 É a dele Na marca de 50 minutos 50 segundos Ultrapassado Segundo tempo Descanteio perda Descanteio do campo Levantamento do Luan Cândido Na entrada da pequenária Ela passou pelo Goleiro Cleiton Pelo Luan Pérez Mas não pelo Léo Ortiz Cabeceou firme No canto direito Alto do goleiro João Paulo Se esticou Não deu pra ele Empato O Bragantino No Nabi A bichete Tá tudo igual Ficou difícil pra você Goleirão Ficou difícil pra você João Paulo A emoção do futebol 105 F Ah na cobrança do escanteio Perfeito dentro da área A preocupação do Luan Pérez Com o goleiro Cleiton Que foi tentar o cabeceio Aí a bola foi justamente Onde estava o Léo Ortiz Toque de cabeça Bola no fundo do barbante Léo Ortiz É o dono do gol Motivo da alegria Do Red Bull Bragantino Tudo igual no placar Um a um Golmão Ficou confirmado Demorou E agora o árbitro Resolve colocar um Ponto final No jogo Fim de papo Nonabi Abichedi Um pro peixe Um pro Bragantino Vem